Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje, estou numa posição diferente, do outro lado da mesa, gravando esse podcast. Então, primeiro eu queria inicialmente agradecer o Zulu pelo convite, por deixar eu assumir aqui essa cadeira tão importante. E hoje temos aqui com a gente Camila Pinheiro, Head de Marketing do Grupo Aste, liderando mais de três marcas, que não são pequenas, com uma carreira já com 20 anos olhando o marketing que se transformou muito nos últimos anos. E eu aqui como organizador de evento e agora um host de podcast. E amigo, né, Rafa? E amigo para bater esse papo incrível, assim, porque a gente tem tanta coisa ali, né? Os nossos negócios acabam se juntando, pelo menos uma vez por ano, a gente está junto em Paraty. Exato, a gente está junto, junto, junto em Paraty, mas a gente fala o ano inteiro. Exatamente, exatamente. Então, Camila, prazer estar aqui com você. Obrigado e bem-vinda ao podcast. Obrigada, obrigada Zulu pelo convite, é uma honra estar aqui. Já tivemos a oportunidade de ter um cheiro ali no TMB, né, que eu já fiquei apaixonada quando eu estava com a Gabi e com a Thames. E claro, sempre é um prazer estar com você, né, Rafa? Além de sermos amigos e a gente toca muita figurinha, sempre tem muito assunto, a gente aprende bastante um com o outro e pra mim é sempre um prazer estar com você. Sim, sim. Eu estou com uma sequência de perguntas do Zulu aqui que é uma sequência matadora. São poucos, né? Mas a ideia é que vai ser um podcast um pouco diferente porque a gente vai bater um papo, falar um pouco de mercado, falar um pouco de marcas, estratégias e os desafios, né, do dia a dia. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, assim, como é que você chegou nesse, nessa, né, no marco? O que que foi o marketing pra você do ponto de vista profissional, né? Como que você chegou nessa posição? Conta um pouquinho, só pra gente contextualizar. Bom, Rafa, eu, na verdade, me formei em marketing, né, administração e marketing, mas eu comecei a trabalhar com marketing mesmo, né, na íntegra, mais com a parte de branding, agora tem dois anos, porque eu comecei, eu finalizei, né, fiz a faculdade de marketing, mas eu fui muito, eu sempre tive um viés comercial muito forte, né, então pra mim eu sempre trabalhei muito na área comercial. Fui representante comercial da Roxy, na época Quicksilver, trabalhei na Bilabong, trabalhei em marcas do segmento esportivo, só que de board, diferente do que nós temos hoje, né, e depois, é, alguns anos nesse mercado aprendendo bastante também, e eu tive muita sorte de ter, né, eu tava pensando nisso ontem, né, quando a gente tava, quando eu recebi as perguntas, até pra gente, pra eu pensar um pouco sobre a trajetória, eu tive muita sorte, assim, de ter alguns líderes muito bons, né, que foram me direcionando pro caminho que eu tô hoje de uma maneira muito bacana. Então, fiquei bastante tempo na área comercial, fiz ali o meio de trade marketing por quase sete anos ali na New Balance, e agora estou como marketing, mas é uma coisa que a gente sempre fala, que hoje, né, todo mundo falando sobre growth marketing, mas as empresas, né, hoje tem esse nome bonito, né, pro marketing 360, pra união ali do digital, do digital, do digital, etc, mas é uma coisa que as marcas já trabalham há muito tempo, né, de você pensar sempre numa estratégia de lançamento de produto, de posicionamento de marca, sempre com as três frentes. Então, eu considero ter muita sorte de ter passado por três frentes importantes, o comercial, o trade, que você faz a união ali, e agora o marketing, tendo um pouco mais de brand, né, aprendendo um pouco mais sobre como esse posicionamento, né, sobre as marcas. Marcas, duas dos segmentos esportivos, mas bem distintas, e uma que já é um outro segmento, um lado mais moda. Então, é desafiador, mas é incrível. Sim. E no... Fala um pouquinho, hoje você tá no Grupo Asht, que é um grupo que detém... Sim. Muita gente não sabe o que é o Grupo Asht, mas eu tenho certeza que conhece praticamente todas as marcas ao qual o Grupo Asht administra e toca. São 11, né? São 11 grandes marcas. Sim. Dentro dessas marcas, quais são as que você tá hoje liderando, tá à frente delas? Eu tô à frente da Riboc, né? Então, a Riboc é uma marca... Foi a primeira marca esportiva, né? 1890. Ou seja, 1800, né? Ninguém sabe disso. Então, foi uma das primeiras marcas esportivas, né? A primeira marca esportiva criada. Da Roca, né? E também da Caterpillar. Aí todo mundo pergunta, mas Cami, você vende trator? Você trabalha com trator, maquinário? Não, gente. É a parte de roupa, acessório, as botas, né? A parte de confecção, que também é muito legal. Sim, sim. E pior que são marcas, assim, e das duas esportivas, eu diria que são duas grandes marcas, né? São duas. E com desafio no mercado brasileiro, que não é pequeno. Não. Porque ela tem... Certamente são marcas que têm posicionamento muito diferente, globalmente falando, né? Elas têm mercados... Deve estar muito mais avançado no mercado americano ou europeu do que no mercado sul-americano. E como é que é esse... Eu ia fazer uma pergunta específica de responsabilidades, mas eu queria entender, assim, como é que você se... Como é que você vai setando, né? Virando as chaves. As chaves entre uma marca e outra, que cada uma deve ter uma, né? Um desafio ali específico dentro do mercado brasileiro, que também é super desafiador. Como é que tá essa... Como é que você faz essa jogada? Existe uma regra, né? Isso não só no meu time, mas com todo mundo. Então, primeiro você fala a marca e depois você fala o tema. Porque se você falar corrida, tá? Qual? Extra Mile, UTMB, Speed Run, enfim. Então, nós temos essa regra aí de... Né? Pra poder virar as chaves. Mas é uma pergunta muito interessante, porque realmente são grandes marcas, né? E se a gente for pensar no que as marcas representavam há dois anos atrás e como elas estão hoje... E aí, até falando um pouquinho sobre o Grupo Ash, que é um grupo extremamente sólido, né? Que vem com uma veia, né? Com... A nossa expertise, na verdade, é varejo, né? São lojas. Então, todas as nossas... Todas as marcas que nós temos hoje são lojas próprias. Então, a gente tem mais de 200 lojas hoje. Isso de todas as marcas. De Riboc nós temos 24 lojas, abri na 25 agora. E de Roca nós temos quatro. Isso em dois anos, né? Isso em dois anos. Você acompanhou bem aí a virada de chave dessas lojas. Você sabe como foi. Mas é interessante porque, assim, realmente elas são bem distintas. Então, por exemplo, pra Riboc, ela acabou de lançar globalmente a nova assinatura, né? O novo hino, que é Sport is Everything, que é exatamente... Falando muito o que é o esporte pra você. Então, quando você pergunta, Cami, qual que é o teto de uma Riboc, por exemplo? Cara, eu não vou saber te dizer isso nunca. Porque a quantidade, né? A variedade de categorias que nós temos dentro de cada uma delas e dentro dessas categorias, subcategorias, então, né? O assunto é enorme, né? A gente patrocina Breaking Dance, Botafogo, né? Futebol, basquete, enfim. Tem corrida, jiu-jitsu aqui no Brasil. Então, as oportunidades são infinitas, né? Em Roca, a gente também tem grandes desafios, né? Eu acredito que o deles, o principal deles é realmente apresentar a marca pra um público que não é cor de corrida, que já conhece a marca, né? A gente tava falando disso agora há pouco, antes de começar, a gente tá bem lixado ali. Então, quem já é corredor de alta performance e quem tá acostumado, principalmente, fazer, praticar, né? Pra desafiar, se desafiar em provas em outros países, já tem familiaridade com a Roca. E agora, a gente tem o desafio também de apresentar pra um público mais, não vou dizer iniciante, mas porque também não é iniciante, mas pra um público que já entende a corrida, entende que produto é equipamento, que tênis é equipamento, né? Então, a gente vem trabalhando com essa faixa, né? Com essa parte da pirâmide aí de produtos que a gente tem, de posicionamento de marca. E com a Caterpillar, que é uma marca também muito versátil, né? Então, nós temos desde fãs que são motociclistas, até chefes de cozinha que usam produtos que são legais, que são lifestyles, que são produtos que vai usar o dia a dia com uma calça jeans, mas que tem uma tecnologia que, se o cara, de repente, acontecer alguma coisa na cozinha dele de fogo, ele não vai se queimar, enfim. Então, é bem diferente, mas também tem várias vertentes, ou seja, quando você pergunta como é que você faz pra virar chave, todos os dias eu me pergunto isso, mas a gente vira. Mas, assim, todo dia você fala das três marcas, assim, todo dia passa, porque tem demanda diária, né? Não tem dúvida. Não, todos os dias. Todo dia você tá falando desses três, dessas três grandes marcas, com estratégias diferentes, com públicos diferentes. É, na verdade, são pesos diferentes, né, Rafa? A gente tem, como eu falei, são multicategorias na Riboc. Primeiro, tem épocas do ano que são, que a gente fala muito mais de uma ou de outra, mas, geralmente, a gente fala todo dia das três. É, com porcentagens de horas do dia de maneiras diferentes, né? Mas, é interessante porque eu cuido, por exemplo, da parte de estratégia total da marca, assim, quando eu falo de geral, quando eu falo de marketing, que é o social, né, a sua parte de social media, as estratégias, a gente chama de marketing integrado, o que a gente faz com influenciador, atleta, seeding. Enfim, tudo o que movimenta ali, que gera energia pra marca, a gente fala todos os dias. Legal. Vou falar um pouquinho de Roca, porque Roca tá super conectado com o meu negócio também, né? A gente tem o TMB em Paraty, mas a Roca, ela é uma marca que, pros brasileiros, não é uma marca ainda tão conhecida. Sim. Ela chegou há poucos anos no Brasil. E qual é essa relação da Roca com o trail, né, com a corrida, de maneira geral? E como é que ela tá se identificando, como é que você tá fazendo essa caminhada, né, percorrendo esse caminho pra colocar essa marca e os produtos tanto nas ruas de asfalto quanto nas trilhas? Olha, eu vou falar que, assim, eu já tô vendo, né, a gente acabou de assistir o meeting do segundo semestre do ano que vem, né, de lançamento de produto, de posicionamento de marca, e eu sou a prova viva do que a Roca vem fazendo e reverberando pro consumidor final, que é falar sobre a jornada, independente de qual seja a categoria, né? Desculpa, se é corrida de montanha, se é asfalto, se é até o lifestyle. Então, eu, até pouco tempo atrás, você sabe, não me considerava uma corredora. Tem uma pessoa que chegou aqui que daqui a pouco, provavelmente, vocês vão... já é figurinha carimbada por aqui, mas foi uma das maiores incentivadoras, que é a Michelle. A Michelle me incentivou muito a praticar a corrida de montanha. E eu fui me apaixonando por esse assunto, porque, a princípio, quando você me procurou, e eu gosto muito de contar essa história, porque eu olho pra ele hoje e falo, gente, esse cara é muito maluco, mas ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer. Quando ele apareceu no showroom, logo que a gente tinha pego a marca, fazia, sei lá, dois, três meses que a gente tava com a marca, ele apareceu e falou assim, olha, eu tô trazendo o TMB pro Brasil, que é a maior prova de trilha hoje do mundo, né? Montblanc. E nós estamos trazendo pro Brasil, vai ser em Paraty e tal. E começou a falar de tudo que ele queria fazer, o que ele... E eu falei assim, Rafa, você já fez isso alguma vez na sua vida? Ele virou pra mim e falou, não, com um sorriso, daqui e aqui. Ele falou, não, nunca, nunca fiz. E eu falei, tá. Eu falei, esse cara é mais maluco que eu. Eu falei, bora, vamos fazer. Foi isso mesmo. E ali a marca viu uma oportunidade, claro, já existia uma parte muito consolidada fora, mas como chancelar a nossa presença como marca no Brasil através da UTMB. Então, hoje é a nossa principal prova, hoje investimos mais nas nossas provas proprietárias. Então, hoje como patrocinador, sendo o patrocinador oficial do TMB, mas também a gente tem as nossas provas, a speedrun, e isso também foi muito legal. Porque quando a gente pegou a marca, o cara precisa ter uma prova. Sim, sim. E aí, se precisamos ter uma prova, não dá pra ser uma prova de 5 ou 10. Tem que ser uma prova com um desafio muito maior, porque a gente tá falando de uma prova que vai desafiar as pessoas a irem pra longas distâncias, né? Então, a gente criou ali a speedrun, a rock speedrun, que é 7,5, 15, são 7,5, 15 e 30 quilômetros, que é uma prova estratégica, porque ela tá no primeiro semestre ainda, tipo, na viradinha, no final do primeiro semestre, né? Se preparando aí pra quem vai fazer o UTMB. Eu sei que são estímulos diferentes, mas... Não, mas faz parte do circuito de treino. Ela tá num circuito de treino ali entre algumas maratonas, né? Então, as pessoas se preparam. Então, quando a gente pensou em chancelar a nossa presença como marca esportiva, né? E aparecendo... Você falou, a marca é nova. Ela tá no Brasil há pouco tempo, mas ela é relativamente uma marca nova, né? Então, de 2009. Então, comparado a outras marcas do segmento, ela é bebê, né? Com riboque de 1800. Exato. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Quando fala, poxa, mas tá tão, né? Ah, eu não conheço a marca. Eu falo, gente, eu acho maravilhoso que as pessoas ainda não conheçam a Roca. Porque, assim, as oportunidades são infinitas da gente apresentar a marca, né? E a gente pensa muito hoje em criar experiências pro consumidor. Então, uma coisa que ajudou bastante também a posicionar a marca foi o patrocínio, né? Sermos tênis oficial do Ironman, por exemplo. Então, em três frentes. Então, você tem triatlo, rua e trilha. Nós estamos extremamente bem assistidos aqui no Brasil. Então, a gente, esse um ano foi loucura? Com certeza. Mas, mas, assim, eu vivi dez anos em um. Vivi. Acho que esse ano, 2024, foi o ano mais maluco da minha vida. Mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado e uma entrega de muita energia, assim. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho de Paraty, porque Paraty também, isso que você lembrou é verdade. A gente chegou em 2022 falando de um super mega evento de trail que saiu do papel sulfite pra um evento realizado em setembro de 2023. Com uma tirolesa no meio do canal. Uma tirolesa aleatória no meio do canal. Queria saber a sua percepção, claro, como tanto na pessoa, tanto no CPF quanto no CNPJ, do que foi aquele momento, né? Pra Roca e pra Camila de estar naquele momento da chegada da UTMB no Brasil, né? Em Paraty, em setembro de 2023. Como é que foi aquele primeiro impacto com o esporte, né? Olha, assim, eu acho que primeiro, né? Eu acho que tanto você quanto eu e todo mundo que tava ali, a gente tava meio que pra ver o que que ia acontecer. E já foi incrível, né? Quando o pessoal da Beta, né? Que são os meus parceiros, meu braço direito e esquerdo aí em muitas, em muitos momentos, né? Murilão, Vitão e todo o time. Quando nós falamos sobre Paraty, o que que nós íamos entregar, e aí ficamos, teve o assunto do caminhão, você lembra daquela história que a gente ia levar o caminhão, enfim, o caminhão tombou, enfim. Tem os percalços da vida. E a gente fala, cara, como é que vai ser isso, né? Como que a gente, cara, vamos trabalhar com a identidade da marca. A marca é uma marca inclusiva, ela gosta de reunir as pessoas, a gente gosta de falar de família. Por quê? Porque quando você vai pra uma prova dessa, geralmente o atleta, ele leva a esposa, os filhos, ou o atleta leva o marido, enfim. As pessoas levam namorada, as pessoas estão com a família, elas vão pra curtir o lugar, curtir o momento. E eu acho que foi um, assim, primeiro, eu fiquei surpresa com uma maneira que os caissaras, as pessoas da comunidade, as pessoas de lá se envolveram com o evento, nas entregas, nos restaurantes, as pessoas, ah, vocês vieram pro evento de corrida, né? Vocês vão correr, então as pessoas estavam curiosas. Isso do ponto de vista, Camila, pessoa física, apesar que a gente, às vezes, não consegue separar muito, mas o encantamento que as pessoas ficaram, em quem tava de fora, se sentiu muito acolhido, né? E se sentiu parte do todo ali. Então a gente se sentia parte do todo, dos staffs, das pessoas, a galera super, a tua equipe de staffs, assim, são sensacionais, eles dão respaldo pra todo mundo, assim, e eu acho que a gente teve muito, claro, uma entrega muito incrível. Quando eu te falei do assunto da tirolesa, você falou, você tá zoando. É, loucura. Eu falei, vamos colocar. Já me pediram balão, já me pediram... Roda gigante. Roda gigante, você sabe o trabalho que você dá, mas tudo bem. Mas eu acho que foi uma experiência incrível pra ser a primeira. E aí, na segunda, eu senti o time, a equipe, as pessoas, a comunidade tão envolvida quanto, mais preparada pra receber os turistas, pra os atletas e pra incentivar. Eu fiquei apaixonada. Como é o nome daquele lugar que eles fizeram os arcos enfeitados? É, Taquari. Taquari. Eu fiquei emocionadíssima de ir até lá. Os atletas choram quando passam por lá. Eu chorei. É muito emocionante. E detalhe, eu tava com fome e ainda queria comer. Fui convidada pelo Caissara. Não, vem aqui, já tá com a gente. Eu achei sensacional. É muito legal. E, então, assim, eu acho que tava diferente. Tava mais maduro. Então, assim, se a primeira edição já foi incrível, a segunda foi melhor ainda. Porque tava todo mundo tranquilo. Eu até brinquei com o Cadufra, mas você tá calmo? Primeiro que ele está sempre calmo, mas ele tava muito calmo. E o cara organiza o evento todo, assim, né? Toda parte da estrutura ali, principalmente da Expo. Então, na minha opinião, eu acho que quem ainda não teve a chance, ou quem ainda tá em dúvida se vai participar de uma prova como essa, principalmente falando de UTMB, em Paraty, não tenha. Porque você vai ter uma experiência que vai mudar a tua vida. E foi muito legal pra marca, né? Eu lembro que a gente teve os percalços no primeiro ano pra Roca ali no estande, que você acabou não comercializando os tênis no primeiro ano. Ficou dentro da Mundo Terra, né? Vocês acabaram fazendo... É um grande parceiro também. Criou um... Exato. Sim. E no segundo ano, vocês já tiveram a oportunidade de se preparar e conseguir fazer todo um... E quando eu passava, correndo ali de um lado pro outro, passava pelo estande, eu lembro que... Meu, era um dos estandes mais cheios da Expo, assim, quase que o tempo todo, fazendo muita ativação e tudo mais. Isso aí com cabeça de head de marketing, né? Como é que foi... Pra você teve... Foi um sucesso no aspecto de retorno do que você esperava, do que você planejou? Foi. Foi, eu acho que principalmente pela conexão que é o propósito da marca, que é conectar as pessoas, né? Na verdade, a gente não gosta muito dessa palavra, mas é dar poder, né? É falar com as pessoas pra que elas possam voar sobre a terra, né? Esse é o nosso... Que é o Fly Roman Fly. E quando a gente fala sobre isso, é o que é corrida pra você, né? Qual que é... Como você vai aproveitar a sua jornada? Como que você vai se dedicar pra isso? Então, essa jornada do atleta e que a família tá junto, por exemplo, e uma das coisas que o nosso estande ficou o tempo todo cheio é porque a gente não pensou só na... Assim, a gente não pensa... Claro que todo mundo, todas as marcas estão pensando em vender, estão pensando em monetizar o assunto e ter retorno, isso é fato, né? A marca que falar que não tá pensando nisso é mentira, mas não é sobre isso, entende? Assim, não pode ser só sobre isso. Então, no meu estande, por exemplo, tinha ativação de cartazes pras crianças, tinha ativação do boné, que é do palpite premiado, então se você fazia ali um... Dava o... Quantas horas o atleta ia demorar pra... Primeiro, por exemplo, pra chegar do 108, se chegasse mais perto você ganhava um tênis, e aí depois a gente teve outras ativações, a gente teve test drive de Speedgold 5, a gente levou uma equipe muito boa de vendas pra não só vender, mas também pra falar sobre atributo e benefício, principalmente. Atributo é tecnologia, tecido, etc., enfim, sola, cabedal, mas e benefício, né? O que é o benefício? Como que eu vou conseguir resolver a dor daquele corredor? Se ele, ah, pô, eu sinto isso, eu tenho joelho, então a gente levou uma equipe muito desse ano muito mais... É, perceber que... Muito mais preparada, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante, então as pessoas tiraram dúvidas, então... E virou... E você viu que era um centro ali, era um espaço de convivência. Sim, sim, virou um ponto de encontro. Exato, tinha gente trabalhando, tinha gente com criança, tinha cachorro, gato, periquito, papagaio. E foi muito legal que esse ano a gente fez uma pesquisa, a gente não divulgou ainda muitas informações, mas saiu, assim, acho que a Roca ficou entre 30% e 40% do share dos pés dos atletas, que é muita coisa, é muita, muita coisa mesmo, assim. E me perguntaram assim, né, porque choveu pra caramba, né? Sim, no dia anterior e na primeira madrugada. E aí ficou eu, Fabi e Douglas, o Fabi e o Douglas, né, são os locutores da prova, debaixo da chuva, ali na chegada, esperando os atletas. E... E por que as pessoas me perguntam isso? Mas por que você fica ali? Porque geralmente as pessoas falam, pô, mas você não precisa ficar ali, não sei o quê, por que você não... Porque, primeiro, aquela troca, quando a pessoa chega... Aquele momento. Aquele momento, e a pessoa tá com o meu tênis no pé, eu gosto muito, independente do que a pessoa vai falar, tá? De escutar o que ela... Porque ela acabou de sair do momento de... Ela chegou, ela... Beleza, mas ela passou por períodos de estresse, ela passou por períodos... Puxa, lanterna, não sei o quê. Desculpa, minha calça... Sei lá, qualquer coisa que incomodasse ela... Passa dura, bolha. Exato. Mas... É... A quantidade de pessoas... Tinha uma pessoa ali contando, né, os tênis. No ano anterior, nós não tínhamos. Mas só visualmente, já foi uma quantidade muito pequena comparada a esse ano. Sim, sim. Então, esse ano, nós tivemos quase mil pessoas usando... É, foi muita coisa. ...roca na prova. Foi muita coisa. E fora isso, mas... As pessoas que consumiram a marca depois, né? E... E pra gente, isso... Você vê esse aumento de share, aumento de... Isso tem a ver com várias frentes, né? Não só ali a questão do TMB, o que a gente faz antes, mas... A própria Speedrun, que teve uma ano passado... Gente, eu tô falando do ano passado. Uma ano passado, uma esse ano. E ano que vem, pelo menos duas. São Paulo e Rio, provavelmente, né? Legal. Muito legal. Então... E outra coisa que é legal você pensar em share também... Na própria Speedrun do ano passado, nós temos... A gente não gosta muito de usar o termo Aravip, porque a gente acha que tem que... É uma arena roca. Só que pra entrar nessa arena roca, ter... A gente, né? Algumas marcas entram com algumas ativações. A gente precisa também dar algum benefício ali pra quem tá entrando. Então a gente falou, olha, se você tiver de roca, você já pode entrar automaticamente. Ano passado, eu lembro que a área VIP ficou ali. Essa arena roca ficou... Aí eu fui nela. Não tava tão cheia, não. Não, não tava. Esse ano... Se trumbicou. Não, a fila atravessava... Atravessava o parque do povo. As pessoas usando roca. Aquilo olhava pra aquilo. Gente, eu sou boba, porque eu choro. Eu fico realmente emocionada. Porque eu vou olhando no pé das pessoas e as pessoas às vezes me conhecem e falam, Cami, você viu? Eu comprei o Speedgoat. Ou então eu comprei o Bondi. Eu comprei não sei o quê. Eu tô adorando esse tênis, mas já tô namorando tal ou... Pra mim isso é um... Sim. É demais. Já vou entrar em tênis também, porque tênis eu lembro... Você falou Speedgoat. Sim, que eu lembrei automaticamente do Rafa Campos. O Rafa Campos chegou um dia pra mim e falou, Rafa... Sniper. É, ele é um sniper, ele é um ninja. Ele é ninja. E chegou um dia pra mim e falou, Rafa, eu não tô usando mais o Speedgoat porque eu tô economizando. Falei, o quê? Eu quero morrer. Falei, o que você tá economizando? Cara, é muito bom, mas eu tô economizando pra usar na prova. Na hora eu te liguei. Cami, o Rafa Campos. O Rafa Campos. Rafa, se você estiver aí vendo que ele vai estar, com certeza, por favor, tá? Não faça mais isso. Use muito, eu te dou outro, tá tudo bem. Esse cara é um ninja e ele usou muito bem. Eu lembro que ele... O Rafa Campos usou todo tipo de tênis pra várias ocasiões muito diferentes. Desde provas de cinco, seis dias, até provas mais curtas de duas a quatro horas. Sim. Então... Ele ficou apaixonado. Eu também coloquei no pé. Eu não tenho tanta propriedade quanto o Campos, mas eu lembro que quando as primeiras trilhas que eu fiz com o Speedgoat 5, foram incríveis. Foi um negócio assim... É uma mudança mesmo. Você coloca um produto no pé que você vê que tem uma... Ele é diferente. Exato. Ele é super diferente de tudo que eu tinha usado. E... Tô falando de tênis e trilha pra fazer pergunta pessoal pra Camila, né? Claro, por favor. Você já está usando o seu Speedgoat 6? Querido! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu... No UTMB, quando eu chamei vocês lá no nosso stand, antes de abrir, inclusive, e aí eu vi a situação do tênis deles, tá? Falei, meu... Miseriqueima. Falei, não. Pelo amor de Deus, vamos trocar esse assunto. E eu lembro que eu cheguei pro campus, né? Com o Speedgoat 6, dei o tênis pra ele e falei, Rafa, olha a cor desse tênis. Que coisa mais linda ele come. Ele podia ser horrível. Eu quero saber da parte técnica dele. Falei, não, não, não. Não, fala isso. Ele tem que ser bonito e ser bom. Aí ele colocou no tênis, ficou todo. Aí ele botou de volta na sacola. Falei, ué, você não vai sair com o tênis dele? Falei, não, vou sujar. Falei, ah, Rafa, pelo amor de Deus. Mas assim, olha, eu ainda não tenho o Speedgoat 6, porque assim, eu acho que, cara, eu tenho um Speedgoat 5 praticamente novo e que, cara, eu amo. E agora eu tô muito abusada, né? Porque agora, como eu corro trilha... Tu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que é a história do corredor de trilha. Porque, por exemplo, eu tava correndo a WTR e tinha chovido pra caramba também. Na Rocky Mountain Games também. E aí, eu ficava assim, via as pessoas escorregando e falava, tá vendo? Não tá de Speedgoat, não tá de roca. Tem que entrar no site, não sei o quê. E, claro, brincadeiras à parte, porque a comunidade da trilha é muito isso, né? É muito leve. Aliás, queria mandar um abraço pra Gabi e pro Isaac, lá da WTR. Queridíssimos mesmo. Saturno aí, muito gente boa. Não, a galera das provas é demais, assim. Nos veremos em breve, certamente. Exato. Mas ainda não estou, mas já é o próximo. É que eu tô entre ele e o Mafate. Ah, o Mafate também tá em alta. O Mafate também, eu tô ali esperando. Vou fazer um cashback pro meu... Pra minha empresa. Como é que foi esse contato com a trilha, Camis? Assim, você... Eu tô na trilha desde 2003, 2004, quando eu comecei meus esportes de aventura e tudo mais. Sim. E eu percebo... Eu também fico meio emocionado, assim, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas vão pra Paraty, pra correr o TMB, e são iniciantes. Coisa que eu não tava... Pelo menos no nosso planejamento, a gente esperava encontrar mais pessoas experientes e uma minoria absoluta, novos entrantes. Mas eu percebi que tem bastante gente começando e começando por Paraty, o que é excelente, muito legal e emocionante de ver, né? E eu percebo que é uma coisa incrível, assim, o momento quando a pessoa volta de uma... Nossa! Quando ele vive aquela experiência, correndo por trilhas, cruzando rio, escorregando na lama e não sei o quê, é uma coisa que a pessoa volta transformada. É uma transformação. E como é que foi isso pra você, assim, nesse sentido mais pessoal, né? De tá usando o seu próprio produto, mas também vivenciando um esporte que ainda é, de certa forma, um nicho, né? Aqui no Brasil. Como é que foi as suas sensações, né? Dentro desse esporte? É uma pergunta profunda, tá? Mas vamos lá. Porque ela não vai só na questão do esporte, né? Ela acha que a corrida de montanha, pra mim, ela entrou num momento importante. Como eu falei, foi um ano desafiador pra mim, né? Não só por questão profissional, foi incrível, incrível. É, no sentido de desafiador de você se colocar em várias situações pessoais, foi muito desafiador, enfim, muitas coisas aconteceram. E eu acho que a corrida de montanha, ela entrou como uma terapia pra mim, sabe? E de verdade. E eu vejo um movimento muito grande de mulheres. A gente conversou disso no próprio, né? Na montanha, lá no TMB. A gente falou sobre isso. Do número de mulheres que estão agora se permitindo também correr, ir pra corrida de montanha, né? Antes, eu até falava com a Mia, assim, eu adoro que ela sempre me manda umas mensagens. Tipo, Cami, vamos correr essa prova, vamos correr essa, vamos correr essa. E assim, eu acho incrível isso, porque quando você tá ali, pelo menos pra mim, quando eu tô ali na montanha, quando a gente larga ali, todo mundo junto, automaticamente vai virando uma chave na minha cabeça que eu vou entrando num... Olha, por exemplo, eu não corro mais de fone, mas nem corrida de rua eu corro mais de fone. Vai virando uma chave e você vai... E aí você para pra ver uma paisagem. Eu encontro, gente, eu encontro 500 pessoas na trilha e falo com todo mundo, porque tem pessoas que me conhecem por causa da marca, tem pessoas que me conhecem, que são amigos, tem pessoas que são de organizadores. Então, eu falo com as pessoas na trilha e aquilo vira uma família. Então, quando eu termino a prova, me emociona de pensar nisso. Ai, verdade, mas me emociona porque pra mim foi crucial ter entrado, porque eu consegui fechar um ano de uma maneira muito diferente por conta da corrida. Ela me trouxe uma força que vocês nem imaginam. É aquele negócio que parece que você tá gastando energia, mas na verdade você tá se recarregando, né? Não, e eu vou te falar, tô com um problema sério, porque agora quando não tem prova de final de semana, eu fico assim, gente, o que eu vou fazer agora? E é diferente, assim, por mais que eu gosto de prova também, de rua, e eu também faço algumas provas com o Jorge, que é o meu amigo da Track and Field, tem outras provas que eu gosto bastante, corrida de montanha é outra coisa. É uma atmosfera diferente. A partir do momento que eu entro no meu carro, pego a estrada pra fazer uma prova, aquilo vai mudando a cabeça, sabe? E aí até eu brinquei, o Bruno, o Bruno agradece muito, né? Meu boss, querido, ele agradece muito porque eu comecei a correr, porque eu tô muito mais tranquila agora. Ele falou, o que aconteceu com você de um tempo pra cá, que você tá mais tranquila? Eu, tô correndo na montanha. Ele continua correndo na montanha, então. Então, realmente, pra mim foi uma virada de chave, assim. E sabendo até que você tem treinos noturnos... Tem um treino... Headlamp... Headlamp, cara. Antes, eu ficava pensando, vou comprar um creme hidratante que continuo, tá? Mas, assim, hoje eu falo, não, eu vou esperar, eu quero comprar aquilo lá, mas eu vou esperar, porque eu preciso comprar um bastão. Preciso comprar agora uma mochila de hidratação nova, não sei o quê. Enfim, eu tenho agora a Headlamp, e no final de semana agora a Bruninhas, que é uma grande amiga minha, influenciadora, mas independente de ser influenciadora, é uma pessoa que eu admiro e gosto muito. Ela... Te amo, tá, Bru? Enfim, ela me convidou junto com a família. Pai, mãe, pai, mãe, marido, todo mundo, pra fazer um treino noturno em Campinas, na Bocaina. Então, lá vai, lá vai, lá vai, lá de Headlamp. Lá de Headlamp, cara. Antes, agora a viseira baixa, porque óculos baixa a peça, agora a viseira baixa. Ninguém segura. E ainda, agora, com Headlamp. Para. Quem vê, pensa que tem peça. Falando em atletas... Não, então vou dar um giro no assunto, porque tem um ponto super legal, assim, porque envolve comunidade e pessoas, né? O trail, ele vem no Brasil crescendo... Ao time B, vem acompanhando o mercado de trail, que há uns sete anos, assim, mais de perto. E o Brasil é um dos países que mais cresce na América do Sul, né? Nessa transição... Não é bem uma transição, porque o atleta, eventualmente, ele não sai da rua e vai para o trail, né? Ele acaba ficando nos dois lugares. Mas a gente tem uma comunidade de trail super crescente, a gente está falando de mais de 30 mil trail runners, né? Mapeados, ou... Não tem nenhuma pesquisa oficial ainda, mas a gente sabe que é uma comunidade que vem crescendo bastante. Dentro dessa tribo, né, a gente vê, assim como todos os esportes, uma dificuldade muito grande dos atletas de elite, que tem, enfim, ainda mais você na cadeira que você está como head de marketing, você deve se deparar com dezenas de projetos, não tenho dúvida que você deve receber diariamente, né, projetos muito legais, e a gente sabe que uma das partes importantes, e eu tenho uma preocupação enorme com isso, assim, eu como UTMB, eu tento olhar com o olhar de o que que eu posso fazer para contribuir, né? Porque no final das contas, eu passo, esses meus dois anos de UTMB no Brasil, eu ainda recebo o telefonema de gente assim, Rafa, me ajuda porque eu não tenho dinheiro de busão, o cara não tem como chegar, não é que... E não estou falando de um atleta qualquer, é um atleta que vai pegar provavelmente um pódio e vai ficar entre os cinco ou dez primeiros da minha prova. E isso sensibiliza muito, né, assim, para qualquer pessoa, né, se sensibiliza com um telefonema desse. E eu não imagino que, eu imagino que para você não seja diferente, porque você está ali numa cadeira que você deve ser muito solicitada, eu fico imaginando você nas trilhas, né, falando dos rocas e as pessoas, ô Camila, peraí, dá seu telefone aqui. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia no meu Instagram, gente. Vocês não têm ideia. Deve ser uma coisa absurda, porque você acaba assumindo uma posição de altíssima visibilidade, né, e no final, você usou a palavra poder, eu também não queria usar aqui, mas no final você tem ali o poder de decisão que pode mudar a vida de uma pessoa ou outra, né. Sim. Como é que você está lidando com essa situação diante desse cenário novo de influencers, pessoas de performance, o dinheiro é curto, limitação em orçamento, enfim, como é que você lida com toda essa questão, né, uma questão que é importante para o nosso esporte de uma certa forma? Bom, é assim, não dá para negar o quanto o mercado mudou, né, quando a gente fala mercado esportivo mudou, mas eu queria deixar assim uma coisa que para a gente, pelo menos para a Roca, vou falar de todas as marcas que eu cuido, independente até as que eu já passei. Existe lugar, de novo, você falou de recurso limitado, eu tenho recurso limitado e eu tenho várias cestas, né, várias cestas. Por exemplo, atletas de elite são muito importantes para a gente, muito importantes. E aí você fala, poxa, mas é importante, mas vocês ainda não têm um time. Realmente, a gente não tem um time. Como eu falei para vocês, a marca entrou para a gente tem dois anos. E a estratégia da marca, e até, porque as pessoas, elas sabem até a página 10, né, então a gente não sabe qual é a negociação fora, o que a gente tem de desafio, o que nós temos de obrigação, o que a gente tem que colocar em pé antes de outras coisas, né. Então agora a gente parte de um outro ponto, que é o ponto de começar a montar time, de olhar para as pessoas, de saber e entender. E isso vai depender muito do objetivo, né, então, por exemplo, tem que ter um atleta homem e uma mulher. Eu, assim, gosto muito de ter atletas mais jovens, porque a gente atinge um público muito mais jovem, que é um público que a gente precisa ter dentro. A gente tem os canais, que são canais de review de produto, técnico, que são super importantes para a gente, são essenciais, né, então a gente também precisa criar um fluxo maior de envio, não só de envio de tênis, mas de conexão com esses canais. O próprio podcast, né, pode, que a gente tem também. E influenciador, e aí todo mundo me pergunta, poxa, mas influenciadores, né, essas pessoas que hoje já, que começaram com recentemente, que não tem um histórico de prova, né, que a gente sabe que mudou muito, né, a gente sabe disso. E a gente também sabe o quanto isso é importante para o nosso negócio. E quando a gente fala importante para o nosso negócio, a gente está falando também de visibilidade. Por exemplo, a gente conversou muito sobre isso lá no TMB. A geração, vamos falar dos jovens, de 14, 15 anos. Meu filho tem 14, vou dar o exemplo do meu filho, porque é um exemplo que eu tenho dentro da minha casa. O Lucas tem 14 anos, ele, quais são os interesses dele? Videogame, Fortnite, não aguento mais comprar skin. O interesse dele, por exemplo, é celular, é TikTok, é Instagram, entendeu, redes sociais. Ele está interessado nisso. Então, o que eu, Camila, como mãe, o que eu quero? Que ele vá praticar um esporte, que ele vá fazer alguma coisa que ele goste. Se ele vier para a corrida, por exemplo, de montanha ou a corrida de rua, que seja, a gente já fisgou ele. Mas como que a gente vai fazer isso? Às vezes, ele não vai, por exemplo, direto num canal de review, por exemplo, de produto técnico, porque ele nem sabe ainda se ele vai chegar lá. Entendeu? Então, a importância, por exemplo, ele vai, de repente, ter um atleta de, por exemplo, o Celinho, né, que é o atleta de alta performance, talvez ele vai conhecer num outro momento. Sim. Mas ele vai ser influenciado, de repente, para o atleta que é gamer, que o pai colocou para correr, para poder melhorar a postura, para não ficar só sentado, ou porque precisa fazer uma atividade física, ou porque está estudando, então ele vai por esse caminho, e aí a gente fisgou. E aí a gente perpetua, porque se ele vai gostar do esporte, ele vai, e aí ele vai consumir, e vai ter o atleta. Tem um exemplo que eu gosto muito, por exemplo, que é o, né, eu treino na Núclea Aventura, e tem o Luiz de Caputo, que é filho, né, do Zé Caputo, que é um menino que ele é excepcional. E ele é super jovem, ele já até falou, traz o Lucas, que eu quero levar ele para correr, e não sei o que, e tal. E ele é super jovem, e ele é um atleta que ele está caminhando para alta performance, para eventualmente ser um atleta, mas ele hoje tem um papel de influenciar ali os meninos, né, ele tem ali um papel, ele não é tão influenciador nas redes sociais e tudo mais, mas ele tem um papel importante. Então, o que eu gosto, né, e quero deixar claro é que atletas de elite são importantes, sim, não quer dizer que nós teremos 30, 10, 20, a gente não sabe, a gente está montando isso, e isso inclusive é um assunto que ele não é feito exclusivamente no Brasil, isso daí é, né, existe, é global, então a tomada de decisão dos atletas, ela não depende só do Brasil, a gente, claro que a gente indica, e a gente recebe muitos planos e muitos projetos, mas a gente divide com a Internacional até para a gente poder, ano que vem, para podermos, né, colocar, para a gente poder colocar isso em prática. Os canais também são muito importantes, porque eles conversam com a Mi, com você, com quem é de alta performance, que já faz ultra com o campus, por exemplo, e também a parte de influenciador, que também é importante, que é um exemplo, por exemplo, da Bruna, que nós convidamos ela para ir correr o UTMB, e tinha uma fila de crianças e mulheres esperando por ela na chegada. E poderia ser uma outra, né, estou usando o exemplo da Bruna, porque foi o caso, mas poderia ser uma outra pessoa, já tirou, a pessoa já olha e fala, cara, quero fazer isso. Então, eu acho que tudo ali, claro, a gente estava num ambiente que tudo influenciava, então um atleta de alta performance influenciou, as pessoas que estavam ali, mas no dia a dia você precisa ter essas frentes, entendeu? Assim, pelo menos é como a gente enxerga, né, dentro da Roca, né, não sei. Eu tenho dois assuntos aqui que se conectam um pouco com o que você está falando, que é, você tem efetivamente planos de fazer um time Roca 2025? Já é uma coisa para 2025 ou talvez não seja? Como é que está isso na sua agenda? Minha agenda está doida, né, Rafa? Você sabe bem. Louca. Mas, sim, já é para 2025, já é um assunto que nós estamos conversando, já montando, porque agora é a hora de montar o planejamento, né? É claro que o planejamento, ele não é aquilo, não é cravado na pedra, mas a gente já começou a desenhar esse projeto de atletas, de influenciadores, já tem alguns nomes, inclusive coisas que vieram da Internacional, porque os caras têm um know-how absurdo, né, de atleta, né? A gente não tem hoje uma pessoa que, para cuidar de atleta dentro da Roca, né? Então, isso também é uma coisa para o futuro. Mas, a gente já vem falando de quem poderia ser a mulher, quem poderia ser o homem, quem poderia ser o mais jovem, se teria mais de um, dois, três, enfim. Estamos montando. Pode ser que, em breve, no início do ano, ou um pouco mais para frente, a gente anuncie quem são as pessoas, mas a gente tem plano, sim, Rafa. Isso está dentro do nosso mundo. Muito legal. E como é que você está olhando? Você bateu um papo com o Trio Girls também, o papo de equidade é uma coisa super importante. A UTMB trata isso também como assunto prioritário, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a UTMB carrega esse estigma, é um peso enorme, porque eles tinham prova com 7% de mulheres. Então, assim, virou um tema importantíssimo. Sim. Claro que hoje o cenário mudou, as coisas estão ficando um pouco mais equilibradas, mas aqui na UTMB, em Paraty, a gente teve cerca de 36% de mulheres. Houve bastante. Nossa meta é chegar aos 40% agora para 2025. E como é que você está olhando isso? Você, como uma mulher, liderando uma marca como essa, como é que você enxerga também esse tema da mulher dentro do esporte, né? Bom, eu estou inscrita nos 35%, tá? Então, já está contribuindo nos 40%. Eu já estou contribuindo para os 40%. Muito boa essa sua pergunta, né? Eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Christopher Spikes, da Alten. Trabalhei durante dois anos com ele. Eu aprendi muito. Eu falo que eu fui paga para fazer uma MBA ali, né? Porque ele é absurdo. A me conhece, sabe que ele é sensacional. Que é uma marca exclusiva para mulheres que correm, né? Pensando no corpo da mulher, pensando nas dores. Então, foi pensado em como solucionar. Eu sou super fã do trabalho dele, tá? Dos produtos e do trabalho dele. E eu vejo que esse olhar delicado, né? De trazer a mulher para um esporte. É o que a gente fala. Vamos treinar onde? Eu não tenho coragem hoje de pegar. Às vezes até para treinar na rua. Dependendo do horário, eu fico com medo de treinar. Né? Para, de repente, acontecer alguma coisa e tudo mais. Então, ter comunidade, ter... O que as meninas estão fazendo, né? A Thames e a Ana estão colocando ali, fazendo o grupo para proporcionar esses treinos de finais de semana, de fim de semana para as mulheres, com o mesmo nível de percurso, né? Mesmo nível, assim, sem ter diferença nenhuma, mas com segurança. Isso é muito legal. Isso vai trazendo, aumentando esses training camps que a própria Núcleo Aventura faz. Isso ajuda muito, contribui muito para o esporte. E eu acho que, na minha opinião, tá, gente? Quando você faz inscrição para uma prova, de que, por exemplo, Campos Jordão. Acabei de fazer duas em Campos. Você é uma experiência que você vive, não só de marca, né? Das marcas que estão ali, mas você vive uma experiência. Você vai para um hotel, você vai consumir um restaurante, você vai encontrar os amigos. O mais legal é encontrar os amigos. Parece que você está no quintal de casa, né? Então, você... É um movimento, né? Você consome toda aquela energia. Quando eu falo de consome aquela energia, não estou falando só de consumir, tá, gente? De monetizar todo o assunto, que é importante aqui em todo mundo, mas estou falando de pegar o carro, sair de São Paulo, ir, você volta diferente. Isso, eu acho que as mulheres entenderam que elas podem fazer isso numa prova, que elas vão ter respaldo dentro de uma prova. O TMB, eu achei sensacional trazer as meninas e fazer um trabalho ali com elas. Vocês tiveram alguma coisa relacionada às mães também, não teve? Tipo, se a... Sim, tem uma política... Até a política global. É. Que se ela estiver grávida, não é isso? Eu acho sensacional isso. Você devolve o dinheiro ou deixa para um outro... Tem bolso, ela pode postergar a inscrição. Isso vale para o pai também. Olha, gente, eu acho isso fantástico. Maternidade e paternidade. Então, hoje eu vejo você e falava, nossa, eu não sabia que eu tinha tantas amigas. Eu acho que isso é uma coisa relativamente nova. E que bom que isso está crescendo. Sim. Eu até brinquei com a Gabi, a Gabi da Nautica, ela falou que ela correu, né? A primeira dela foi no Rock Mountain Games. Eu falei, eu não acredito, ela, Cami, eu adorei, eu sabia. Já virou mais uma para a seita. Sim, sim. Para fechar aqui, eu queria falar um pouquinho da UTMB em Paraty, que a gente vai ter uma novidade ano que vem. E que impacta, acho que... Não é roda gigante, não, né? Não, vai ser o percurso novo de 7 quilômetros. Então, a gente vai ter um percurso de 7 quilômetros, que para a gente é uma... Assim, é quase que uma quebra de paradigma. A gente tem uma distância tão curta. A gente foi relativamente resistente com essa questão, mas é uma demanda inevitável, porque envolve um pouco do que você falou, Cami, no sentido de a mulher que vai correr, ela não vai sozinha, ela vai com o marido, que eventualmente o cara quer correr os 7 quilômetros. Ou vai com o filho, no meu caso. Ou vai com o filho, que também fazia uma caminhada de 7 quilômetros. Exato. Então, esse percurso acaba agregando toda a comunidade, de uma certa forma, como um todo. E até queria fazer um desafio aqui para a Camila. Nossa. Porque uma das ideias que eu tive... Ah, pronto. A gente faz ao vivo aqui. Porque o que eu pensei foi o seguinte, a nossa prova de 7 quilômetros é um percurso bem urbano. Até que a gente não consegue ir para as trilhas ali saindo do centro histórico. Mas as pessoas vão correr um quilômetro e pouco só de centro histórico, mais um quilômetro de praia. Então, vai passar por pontos turísticos bem conhecidos de Paraty. E a prova é no domingo, 7 da manhã. E o que eu pensei aqui que eu vou colocar na mesa para a gente discutir? Jogo rápido. Quem correr qualquer uma das provas longas, 20, 30, 50 ou 100, e também correr os 7 quilômetros no domingo, vai completar duas provas? Uau. Ganha o desafio Roca. Gosto. Então, a gente pode fazer um desafio Roca. O atleta que completar as duas... For o finish. O cara correr 108, depois correr 7,5, você está melhor. Não merece uma... Não merece um... Esse cara merece um troféu, uma estátua em Paratino, homenagem a ele. Exato. Então, eu até queria saber... Vamos pensar. Vamos pensar nisso. Vamos pensar. É uma coisa legal, porque a Roca também está na rua, né? Isso é uma coisa legal. A conexão que vocês têm com o speedrun, fazendo uma prova de rua, tem muito a ver. A gente pode até brincar com o speedrun, que for correr o 7,5 da speedrun. É, dá para ter um negócio legal. Eu achei que foi fantástico essa iniciativa de vocês de ter uma prova com uma distância mais curta. porque, de novo, nós precisamos entender que o nosso esporte precisa viver, perpetuar. Exato. Porque eu até brinquei, eu falei, isso não vai ser um bando de velho cachopa daqui a alguns anos. Tudo cheio de dor, que a gente já tem de dor, né? Cheio de dor, comprando os mesmos equipamentos ou usando aquela mesma mochila que a gente tem há 20 anos. A gente precisa trazer um público jovem. Gente, jovem não, mas o público novo, vai. Não vou nem falar do jovem, mas... É a base importante. É a base. A gente precisa trazer uma base. Então, assim, essa pessoa que correu os 7,5, ela vai se entusiasmar, ela vai estar dentro da atmosfera do TMB, ela vai estar consumindo as marcas, ela vai estar vendo o que aquilo ali movimenta. E aí ela vai se desafiar para um próximo. Ou não, vai ter gente que não vai mais fazer, vai achar horrível, nossa, quase morri. Mas vai ter gente que vai amar. Entendeu? Então, é essas pessoas que a gente vai para a distância dos 35, dos 58, dos 108, e assim vai. Exato. É isso que a gente precisa botar, eu acho que como marca, a gente tem esse desafio e antes de ter só esse desafio, de ter também a humildade de entender que a gente precisa se reinventar. E isso o tempo todo. Porque eu quero que cada vez mais as pessoas, eu tenho uma minha prova, tem 8 mil pessoas, a Speedrun. Sim. Eu quero que as pessoas queiram, eu quero ter mais provas. Eu quero não só ter as provas, mas levar experiência e qualidade de vida para essas pessoas. Sim. A gente sabe o quanto as pessoas durante a pandemia começaram a correr, eu sempre lembro disso, porque é super importante e se livraram de problemas seríssimos. Sim. Então, o esporte é uma ferramenta de transformação para mim, eu não tenho dúvida. Exato. Transforma e transforma a vida não só das pessoas, como do planeta, cara. Por exemplo. Isso é caminho sem volta. O esporte, ele traz diversos benefícios diretos e indiretos. Então, é por isso que a gente está aqui também. É, porque, por exemplo, para você, o esporte, ele é business, ele é qualidade de vida, ele é estilo de vida. Para mim, o esporte, ele combateu um período tenso, de estresse, e ao mesmo tempo qualidade de vida, e lifestyle, e amigos. Então, o que é o esporte para cada um? O que é a corrida para cada um? Isso que a pessoa precisa internalizar, Você lembrou que eu troquei meu sapato de couro da Faria Lima por um tênis roca? Olha só o upgrade que você deu na sua vida, cara. Não dá para reclamar. Só o que faltava, né? Pegar uma coxinha e dar um... Nele. Considerações finais aqui, Camis. Tem algum recado final que você queira falar? Deixar para a Durma? Bom, primeiro, me convidem para correr a prova. Porque agora a terra é de lempe que eu tenho, tá? Bom, eu fico super feliz, né, de ter esse espaço, esse lugar confortável, agradável, com pessoas que eu gosto e admiro muito para poder falar não só sobre as marcas, mas contar um pouquinho da minha trajetória, né, de vida. Eu acho que quando a gente para para pensar, eu estou com 4x4. Não tenho problema nenhum em falar de idade, porque eu acho que, cara, tenho zero problema que eu não me trocaria nunca por 24, de verdade. O colágeno poderia ter vindo junto, mas tudo bem. mas eu, a gente pensa, cara, com ter mais, sei lá, 40, 45 anos de vida, mais metade, cara, a gente tem muita sorte. Então a gente tem que aproveitar muito isso. Pratique esportes. Boa. Ache o teu caminho, que é esporte, você vai, só vai, sabe? É isso. Boa. Quero agradecer também o Zulu pelo espaço, oportunidade, desafio de estar aqui como host. Estou bem, estou bem. conduzindo aqui essa difícil missão de extrair da Camila sua história, a essência. Então queria agradecer, deixar um abraço para todo mundo e estamos por aí. Obviamente, espero todo mundo em Paraty no dia 18 de setembro de 2025. E, claro, no estande da Roca para visitar, para testar produto, fazer ativação. Não sei ainda se a gente vai ter, enfim, de roda gigante, nada disso. Uma coisa ela vai ver. Até lá ela vai ter umas 4, 5 ideias diferentes. Exato, exato. É isso aí. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, um beijo a todos. Obrigada, um beijo a todos.